Agora a posta está de acordo com o rio O crescimento só entra em nós Já virou passado Nós sempre soltemos tudo dentro E eu tenho a minha vida Estava claro que esse nosso caso Era passageiro E agora pensa a marinha E segue o que eu tive pra correr Mas enxuga as suas animais Pois eu nunca te menti Que eu tenho o meu amor Sim, e não a vou deixar Sempre soubesse que O ramo entre nós Era só a condição E era proibido amar ou amar A minha paixão O ramo entre nós É uma Que nada mais Não Agora não vem a dizer Que eu te usei E eu não E eu não sei Eu não Não Eu não Não Eu não Eu não Eu não E o que nós consegue achar Nós já sabíamos bem O que estamos a dançar e orar Ninguém abrigou ninguém, não Mas se deixar de ser bem Que eu te sei, que eu te acho que não tem Eu fico em calma, eu acho o melhor Acabamos bem Qual é que eu te acho que não tem Eu fico em calma, eu acho que não tem Eu me pido amar ou falar, depois chapa de panchão Contar o que nós é uma noite e nada mais Agora aqui eu levo. Deus eu sei, que eu te sei. Eu não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu Peter pôs uns WeiloveS alright por fala. Estou cansado de dormir e a dor desculpar Eu quero ser o homem que sabe dar amor Eu quero ser o homem que sabe dar amor Eu quero ser o homem que eu vou ficar com a minha mulher Eu quero ser o homem que sabe dar amor Eu quero ser o homem que sabe dar amor Tama não cresce, tama não cresce